Boa tarde pessoal, a Def House, tenho o prazer de trazer essa casa para vocês aqui na QNQ2, uma casa bem localizada, olha só essa garagem, há um som aqui no fundo, mas dá para vocês tenham uma ideia, garagem bem grande, essa casa é uma casa com 3 quartos, aceita financiamento bancário e vamos aqui para vocês conhecerem, olha só que ambiente agradável, começando aqui pela sala, uma sala bem espaçosa, você vê que aqui na sala te dá a possibilidade de você fazer duas salas, você pode fazer aqui uma salinha de recepção e ali a sala de TV, seguindo aqui nós vamos ter o primeiro quarto, a ventilação do primeiro quarto é para frente, para a garagem, a casa está toda no forro PVC, toda no piso cerâmico, aqui a gente vai ter o banheiro, o banheiro é na laje, todo revestido de cerâmico, piso cerâmico, seguindo aqui a gente vai ter outro quarto, mais um quarto, esse quarto aqui a gente já tem a ventilação para o fundo, vou pegar aqui outra visão para vocês terem uma melhor ideia do imóvel, pessoal, os imóveis aqui na QNQ, eles são bem parecidos né, os tamanhos, então esse imóvel, ele tem um terreno de 126 metros quadrados, localização aqui muito próximo para quem conhece a região ao Atacadista, que fica aqui na pista de trás, a mais ou menos temos uns três minutos de caminhada, uma localização muito boa, parada de ônibus, colégio, comércio, seguindo aqui no nosso tour, a gente vai ter essa copa né, então vocês viram que lá na sala, uma sala já bastante espaçosa e ainda tem essa copa, vou pegar aqui uma outra visão para vocês, aqui a gente tem essa outra porta com a janela, que é vindo, seguindo o corredor da onde a gente veio, e aí entramos aqui na cozinha, eles fizeram aqui essa bancada americana, a casa também seguindo o mesmo padrão aqui de forno, de piso, olha só, que cozinha espaçosa, uma cozinha bem ampla, a ventilação da cozinha aqui para o corredor, olha só, muito bem ventilado, e aqui nos fundos a gente tem mais um quarto, seria o terceiro quarto, e olha só, ele faz criação de calopsita, olha que linda elas são, mostrar mais pertinho aqui para vocês, olha só, e aí a gente vai ter a ventilação desse quarto que fica nesse fosso, então aqui tem uma porta, dá acesso ao fosso, o fosso de ventilação, esse mesmo fosso que ventila aqui essa parte do fundo, e ventila também o quarto que a gente olhou lá de dentro, então uma casa muito bem feita, muito bem ventilada, bem dividida, uma casa com três quartos, vaga de garagem para dois carros, bem localizada, e que aceita financiamento, que eu acredito que seja hoje, o grande diferencial desse imóvel, e móveis aqui na região normalmente não tem financiamento, então como esse imóvel já tem habits, ele aceita financiamento, olha só o corredor, corredor bem largo, e aí voltando aqui para a gente encerrar, aqui na garagem.